Olá, me chamo Fernanda, sou a GD da Ihara, estou aqui na região de Céu Azul com o produtor Davi Vogel e ele usou o nosso pré-emergente Yamato da cultura do trigo. Então, Davi, me conte um pouco da sua experiência com Yamato comparado a saque da passada. Esse ano nós apliquei o Yamato e essa área aqui não foi aplicada o Yamato. Minha área no passado era totalmente do jeito que está essa aqui. Como essa aqui não foi aplicada o Yamato, vocês veem a situação que está. A área que foi aplicada o Yamato não tem azeven, tem aveia, mas é muito pouco, muito ralo de aveia. E a Yamato está aprovada, sim. Como vocês podem ver aqui na cultura do trigo, se a gente abrir as ruas, quase não se vê a aveia e azeven. Está realmente limpa, se vocês forem observar.